A Apple deu pontapé inicial nesta segunda-feira, 5 de junho, em mais uma edição do Worldwide Developers Conference, a WWDC. Esse é um evento que dura vários dias e é mais direcionado para desenvolvedores das mais variadas plataformas da empresa, mas ela aproveita a conferência de abertura para apresentar ao mundo novos lançamentos em hardware, software e sistemas operacionais. A edição de 2023 não foi diferente e, fora alguns produtos e serviços já esperados, foi também o momento de um dos anúncios mais ousados da marca nos últimos anos. Quer saber o que de mais quente apareceu por lá? Então fica aqui com a gente para saber os nove maiores destaques dessa WWDC. A Apple começou o evento já com tudo, revelando a nova variante do MacBook Air, agora com 15 polegadas. Essa versão é o laptop mais fino da categoria e também é bastante leve, mantendo a maior parte das especificações técnicas do modelo de 13 polegadas. A tela é padrão Liquid Retina e o processador é o chip M.2 da própria Apple, que segundo ela é 12 vezes mais veloz que o MacBook Air mais poderoso que usava processadores Intel. Esse modelo tem seis alto-falantes e uma câmera Full HD para videoconferência, além de uma bateria que aguenta até 18 horas e quatro opções de cor. O lançamento desse modelo significa ainda uma redução leve de preço na versão de 13 polegadas e na versão com chip M1 que continua na linha. A empresa apresentou uma nova variante da sua família de processadores próprios. O integrante mais recente da linha é o M.2 Ultra, com melhorias nas unidades de processamento e de gráficos que fazem ele ser 20% mais rápido que o M.1 Ultra. Por ser formado por duas unidades do M.2 Max combinadas, o novo chip tem suporte para ainda mais memória e economia de energia, sem perder a compatibilidade com softwares e sistemas. E claro que a Apple aproveitou o novo processador para atualizar algumas linhas de produto. Uma delas é o Mac Pro, aquele computador poderoso que tem um visual que lembra um ralador de queijo. Com o M.2 Ultra, você pode rodar vídeos em 8K com até 192 GB de memória integrada, mais do que qualquer outra workstation similar, além de ter sete slots de expansão PCIe e oito entradas Thunderbolt 4. Além disso, o Mac Studio também recebeu um upgrade, com versões com chips M.2 Max e M.2 Ultra. Esse desktop compacto agora está 50% mais rápido do que a versão anterior, graças a uma CPU de 12 núcleos e uma GPU que pode chegar a 38 núcleos, dependendo da sua necessidade e do seu bolso. Os principais sistemas operacionais da Apple foram atualizados na conferência e o grande destaque foi o iOS 17 para iPhone. A nova versão não terá mudanças radicais no design, mas apresenta mais tecnologias de comunicação e compartilhamento de conteúdo. Ele tem novos recursos para mensagens e o app de ligações, além de uma interface renovada para os adesivos e a possibilidade de enviar mensagens rápidas de vídeo via FaceTime. Outro recurso bem-vindo é o Name Drop, para você compartilhar detalhes de contato com alguém que está com o aparelho perto do seu. A assistente pessoal da Apple não foi esquecida e ganhou uma novidade. A partir de agora, você pode falar só Siri para ativar ela e enviar as comandos de voz, em vez de Ei Siri, como era até agora. E um app totalmente novo chamado Journal foi apresentado. Ele serve para você documentar como você está se sentindo e o que tem feito, bem como um diário pessoal. Aliás, o nome em português provavelmente vai ser diário. Além disso, o iOS 17 tem uma novidade curiosa, um modo chamado Standby, que é uma nova interface para quando o dispositivo estiver parado na horizontal e carregando, o que transforma ele num relógio e exibindo outras informações. É como se ele virasse tipo um Amazon Echo ou um Google Home, só que no caso é o iPhone. Indo agora para o sistema operacional para tablets, o iPadOS 17, várias das novidades do iOS também se aplicam aqui. Mas ele também ganhou novos recursos inéditos, como o aplicativo de saúde, texto preditivo e novas formas de abrir e ler arquivos no formato PDF. A Apple também revelou o seu novo sistema operacional para computadores, o macOS Sonoma. O nome é mais uma homenagem para a Califórnia, dessa vez para uma cidade tradicional da região. A plataforma tem widgets melhorados e que não aparecem só nas notificações, mas também podem ser movidos para o desktop. Além disso, ele agora vem com um modo de jogo que otimiza o sistema para a hora da sua jogatina e melhora a experiência em geral. Para comemorar a chegada dessas novidades, Hideo Kojima em pessoa apareceu em vídeo e confirmou a chegada de Death Stranding Director's Cut para o Mac. Dentro da plataforma, o navegador Safari também teve recursos adicionados. Nessa nova versão, ele terá um novo modo de navegação privada que bloqueia todos os rastreadores dos sites que você visita. Além disso, a Apple adicionou uma nova função de compartilhamento de senhas com o grupo. Não tivemos o anúncio de novos fones de ouvido sem fio, mas isso não significa que o setor de áudio ficou sem notícias na WWDC. A novidade deste ano é o áudio adaptativo ou dinâmico, uma tecnologia que será adicionada aos AirPods Pro de segunda geração e usa aprendizado de máquina para ler o ambiente ao seu redor. A partir disso, os fones são capazes de mudar sozinhos entre cancelamento de ruído ativo e um modo mais transparente para você ouvir certos barulhos ao seu redor. Isso garante ao mesmo tempo segurança para caminhar em ruas movimentadas e tranquilidade para fazer chamadas de voz sem perder o que é falado do outro lado. O sistema operacional móvel para relógios foi outro a receber novidades, e de toda a lista é o que mais mudou em aspectos visuais. O watchOS 10 é uma enorme atualização, trazendo principalmente de volta para a interface o uso de widgets, que por um tempo deixaram de ser o foco desses aparelhos. Além disso, vários apps foram redesenhados e novas faces serão adicionadas para mostrar as horas com os mais variados visuais. O sistema terá ainda mais novidades em esportes, com atenção especial para ciclistas que registram as pedaladas casuais ou profissionais. Até mesmo um novo uso para o sensor de luz ambiente foi adicionado para checar quanto tempo você passou exposto à luz do sol, com especial atenção para crianças que ficam tempo demais dentro de casa, o que pode acentuar a chance de que elas desenvolvam miopia. Por fim, a Apple apresentou o que ela diz ser o seu produto mais ambicioso já feito. É o Vision Pro, um headset que mistura experiências de realidade aumentada e realidade virtual e promete revolucionar esse setor. Esse aparelho terá uma série de aplicativos de produtividade, entretenimento ou navegação diária para que você possa reproduzir as mesmas experiências do Mac ou do iPhone em um ambiente maior e mais imersivo. Foram demonstrados apps como o navegador Safari, a plataforma de streaming Disney Plus e até games, tudo com uma interface adaptada para o seu novo campo de visão. A navegação funciona com base em movimentos dos olhos, comandos de voz e até ações dos dedos, sem você precisar de um controle remoto. O Vision Pro terá também um modo de visualização misto, que deixa o visor externo transparente enquanto uma pessoa entra no mesmo cômodo que você para você poder manter um contato visual. Esse aparelho funciona a partir de uma série de câmeras e sensores, exibindo conteúdo a partir de pequenos display 4K. O próprio design do headset é único, com uma peça só de vidro na frente e materiais modulares e macios para o encaixe da cabeça. Por dentro, o aparelho roda a partir de um chip Apple M2 e um novo processador chamado R1, voltado só para ler e interpretar os dados de realidade mista. O sistema operacional é o novo Vision OS e até mesmo uma App Store diferente será liberada só com ferramentas e games próprios para o consumo nesse novo ambiente. O Vision Pro será lançado apenas em 2024 nos Estados Unidos e custará US$3.500 no lançamento, o que em uma conversão rápida para nossa moeda dá nada menos do que R$17.000 sem considerar taxas e margem de lucro da Apple. Até o momento da publicação desse vídeo não havia informações sobre um eventual lançamento para o Brasil, que é no mínimo esperado para o final do ano que vem. E essas foram as principais novidades da Apple na WWDC 2023. Qual foi o seu anúncio favorito? Será que o Vision Pro será mesmo tão revolucionário assim? Deixe sua opinião aqui nos comentários, aproveita para soltar o joinha também e se inscreva no canal para saber muito mais sobre o lançamento do mundo da tecnologia. Para mais detalhes sobre o evento da Apple, você pode conferir as matérias no site Tecmundo.com.br. Eu sou o Leonardo Rocha, arroba leobrjori no Twitter e no Instagram e vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!